Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Bradesco, American Express. Pois é, meu amigo, eu não trago boas notícias para os cartões do Bradesco não. Principalmente o TPC, que é o queridinho dos brasileiros. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube. Onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. O Bradesco, ele tem aí consigo o cartão América Express, um dos mais queridos do Brasil. Todo mundo quer ter um cartão América Express devido a sua jogada de benefícios, além de transferir para a Livelo. No entanto, muitos membros inscritos tentando isenção de anuidade desse cartão e a dificuldade se alastrou de uma hora para outra. Só no mês de dezembro foram aí mais de 1.500 membros que tentaram isenção do Bradesco e não conseguiram. Outros conseguiram isenção parcial e outros realmente não conseguiram nada. Aí aconteceu, entrou em janeiro, continuou aquelas, os membros tentando a isenção, não conseguiram também. E aí fomos atrás para descobrir o que está acontecendo, que o Bradesco não isenta mais a anuidade ligando na central de rendimento. Veja a nota. O Bradesco oferece descontos na anuidade de cartões de crédito em diversos produtos, baseando-se em reciprocidade de gastos, investimentos ou campanhas promocionais. O produto The Platinum Car não contempla isenção de anuidade por meio de gastos. Ocasionalmente, participa de campanhas promocionais, mantendo as condições estabelecidas. Atualmente, não há campanha de isenção para aquisição deste produto. E aí nós fizemos uma enquete, a enquete para membros, somente para membros, onde nós perguntamos se eles estavam conseguindo isenção. E só para você ter uma ideia, 41% dos membros não conseguiram isenção no cartão até o momento daquela enquete. Tentando ligar para isentar o Infinity ou o Diners, 15% também não conseguiram a isenção. E parcialmente, isenção foi 11%. Então, você observa aí que realmente houve uma explosão aí de clientes sendo negados para isenção do cartão America Express The Platinum Car. A anuidade do cartão, ela subiu também, ela teve uma elevação de preço da anuidade e hoje ela está R$ 1.749, né? Então, uma anuidade cara para um cartão de crédito que tem os benefícios que, ao meu ver, não é tanto baseado a outros cartões que nós temos no mercado que tem anuidade inferior, mas muito melhor que o TPC. Eu estou me referindo ao Autos, que a anuidade é R$ 1.440, eu estou me referindo ao Ducks, que é R$ 1.680, ao Eurobike, ao Casacor, ao Ducks do Flamengo, que são todos cartões melhores que o TPC e que pontua mais e que tem mais benefícios. Ou seja, a bandeira Visa Infinity, tanto pelo BB quanto para o BRB, eles têm anuidade inferior ao America Express do Bradesco. Na mesma pegada, os clientes vêm sentindo a mesma situação com o Santander, que não consegue isentar o Santander America Express também de Platinum Car. Muitos já tentaram, o Santander não consegue isenção do cartão também. Mas voltando aqui para o Bradesco, como vocês sabem, o TPC do Bradesco pontua 2.2 a cada dólar gasto e 3 pontos internacional para compras feitas fora do Brasil. Os pontos do cartão nunca expiram, ele é transferido dos pontos para a Livelo, e os pontos não expiram também quando é transferido para a Livelo. Bem, os pontos da Livelo você pode fazer o que você quiser dentro do Shopping Livelo. Então você pode transferir para companhias aéreas, hotéis, usar para comprar produtos, para viagem, entre outros, mas no Shopping Livelo. Além disso, o TPC do Bradesco tem acesso ilimitado à sala Centurion para o mundo inteiro. Onde você viaja, tiver uma sala Centurion, você vai entrar com convidados de graça na sala Centurion. Nas salas Delta, você também pode entrar ilimitadas vezes, voando com Delta, mesmo que seja de econômica, apresentando o cartão América Express, você tem acesso também às salas da Delta. Outra oportunidade é as salas do Bradesco Lounge, que são ilimitadas também para você e um acompanhante. E também as salas VIP Club e Umbar Lounge, que você pode levar um convidado também usando o cartão América Express do Bradesco. Além disso, o cartão de plástico não tem nenhum acesso às salas do Priority Pass, mas o de metal, que é esse daqui do lado, ele tem dois acessos à sala do Priority Pass. Tudo isso que eu falei para vocês, mais dois acessos às salas do Priority Pass com o cartão de metal do Bradesco. A anuidade do metal e o de plástico é a mesma anuidade, porque o metal é uma cópia do cartão plástico com alguma melhoria, no caso o metal e o benefício da sala VIP, do Priority Pass. Então, portanto, o metal tem a mesma anuidade, R$1.749, tá? Bem, Leandro, com essa jogada de não isenção mais da anuidade do cartão Bradesco, vale a pena segurar o cartão? É o que eu falei na live e eu comento sempre com vocês. O cartão de crédito é muito bom, desde que você saiba usar o cartão, conheça bem sobre o cartão de crédito. Usar fora do Brasil, ele pontua três pontos, mas você tem taxas de usar fora do Brasil. O IOF é 4,38 para 2024, mais o spread do Bradesco que pode variar entre 5,5% a 6%. Você vai pagar 10,5% a mais de uso do cartão fora do país para ganhar três pontos, no caso, três milhas que vai para a Livelo, que você pode dobrar e virar seis com estratégia, logicamente. Bem, a anuidade é um pouco salgada, como eu falei para vocês, ela está bem puxada, uma anuidade cara para os pontos que ele oferece, no entanto, em sala VIP ele acaba sendo agregador. Se você é uma pessoa que viaja pouco, não tem tantas viagens no ano, faz uma, duas viagens, e gasta mil, dois, três mil reais no cartão, esse cartão não é para você. Um gasto desse no cartão América Express é um prejuízo para você, porque você está pagando para ter o cartão de crédito. Basta você calcular o quanto você ganha de milhas, o quanto que valem essas milhas e o quanto você paga de anuidade. A conta é bem simples. Veja, se você gasta três mil reais, você vai dividir pelo dólar 5,25, estou usando essa conversão, vai te dar 5,71, você multiplica por 2,2, que vai dar, então, 1.257,14. 1.257,14. Esses pontos, eles vão para a Livelo. Então, quando esses pontos caem na Livelo, se a Livelo comprar de você esses pontos por 15 reais, então, esses pontos vão valer para você R$18,85. Esse é o valor que você ganhou se a Livelo pagasse por 15 reais. Mas, se você pegar esse valor e multiplicar por 2, se você multiplicar por 2 esses pontos, que é 1.257,14, vai te dar 2.514. Se você converter também essas milhas ao custo de 17 reais, você teria 42 reais. Então, se o seu gasto é esse e, em média, você consegue converter esse valor em dobro, 42 vezes 12, você teria 504 reais em crédito usando o cartão do Bradesco, a América Express, contra 1.750 de anuidade. Então, você pagaria para ter o cartão América Express. Então, existe uma falsa sensação que ele é muito bom para você. No seu caso, ele não é bom. E se você não viaja tanto com o cartão, para usar as salas VIPs, que é assim que ele oferece, também você está em prejuízo, porque cada salas VIP que você usa, praticamente eles cobram 35 a 49 dólares. Então, você conseguiria, com as salas VIPs que você usaria, isenção dessa unidade. Por exemplo, se você frequentar 6 salas VIPs com o cartão, por exemplo, ao custo 35 dólares, 16, daria 210, vezes 5, te daria 1.050, só de uso de salas VIP que você teve. Menos 1.750, né? Então, essas contas é interessante você fazer para ver o quanto que você tem de benefício e ganho com o cartão América Express. Agora, quando você é um cliente assíduo, de uso constante com o cartão, e você percebe que você paga anuidade, mas tem um retorno financeiro positivo e não negativo, logicamente que ele vale a pena para você. Agora, ter o cartão por ter, e você não quer desfazer do cartão, porque você gosta muito do cartão e tal, Então, você está arcando aí por ano com essa anuidade de 1.750. O Bradesco já divulgou que não vai isentar, então, você teria que arcar com esse custo aí da anuidade. Mas, existem outros cartões muito melhores que esse e que te traz benefícios ilimitados e com mais uma gama de benefícios também. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Francisco Rodrigues, um grande abraço. Danilo Barbosa, de Criciúma, um grande abraço. Jean Farias, de São Bernardo do Campo, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí